Sauda a todos com a paz do Senhor, amém igreja? Convido a todos a abrir as vossas bíblias em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 7. Amém, todos acharam? Nos diz assim, mas bendita é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Estava meditando nesta palavra, neste versículo hoje à tarde e me fiz uma pergunta, o que é realmente confiar em Deus? Porque vimos tanta gente falar, eu confio, eu confio em Deus. Mas confiar em Deus, meus irmãos, é nada mais é que eu aceitar a vontade dele na minha vida. Confiar em Deus não significa que Deus tenha que fazer a minha vontade, mas eu aceitar a vontade dele na minha vida. Muitas vezes nos deparamos com tantas dificuldades, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, qual a tua dificuldade, qual o teu problema, mas confia no Senhor. A Bíblia nos diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes, só porque perdamos o emprego, queremos questionar Deus. Independente da tua dificuldade, não questione Deus, não critique Deus, simplesmente confie. Muitas vezes Deus está te preparando, Deus está te moldando e por tu não confiar em Deus, fica criticando no que Deus tem o melhor para te dar. Muitas vezes eu penso em Jó, o que Jó passou, meus irmãos? Será que as nossas lutas foram iguais de Jó jamais? E Jó adorou ao Senhor, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Acaso Deus cumpriu algo a você e não cumpriu? Não cumpriu? Deus não é. Deus, como ele fala aqui em Números, no capítulo 29, versículo 19. Deus não é homem para que mintem, nem filho do homem para que arrependa. Se caso ele te cumpriu algo, jovem, espere no tempo do Senhor, confia nele. Não fique desesperado, perdendo noite de sono. Confia no Senhor. Não faça que nem Pedro, que estava lá diante do Senhor, andando sobre as águas, mas olhou para o tamanho da tempestade e o que aconteceu afundou. Precisamos confiar mais em Deus. Não da boca para fora, mas quando todos estiverem contra ti, confia em Deus. Esta mensagem que eu tenho para passar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.